A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E 5, 4, 3, 2, 1, time out! E aí, tempo! E aí, tempo! 4, 3, 2, 1, time out! 3, 2, 1, let's go! 5, 4, 3, 2, 1, time out! 5, 4, 3, 2, 1, time out! 5, 4, 3, 2, 1, time out!